Caríssimos irmãos e irmãs, com a celebração de hoje, estamos dando um pontapé inicial a mais uma caminhada de celebrações voltada para a preparação à festa do Divino Espírito Santo para celebrarmos bem Pentecostes. Espiritualmente, nós estamos preparados para celebrar bem Pentecostes. Quero fazer aqui algumas lembranças, mas à luz do Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Não tem nenhum sentido guardarmos os dons para nós. Mas, se os temos e todos têm, uns mais, outros menos, é para colocar a serviço dos outros. E muitas vezes, apesar do outro, o outro não merece, mas eu faço ele merecedor. Porque eu também não mereço o Senhor, Deus me faz merecedor. Quando trouxemos, ou quando queríamos trazer, e a proposta foi forte, trazer a missa da preparação para a festa do Divino, para dentro da igreja, para dentro da catedral, para dentro da grande comunidade, é para dar oportunidade de outros participarem. Estão aqui o doutor Galo, a doutora Dona Rita, pessoas que estão aqui, outros que estão celebrando o sétimo dia, meus irmãos que aqui vieram. Nós estamos anunciando nas missas dominicanas, convocando para que outros também, tenham o direito de se preparar para a festa do Divino. Que não seja uma missa para preparar os festeiros, se foram escolhidos, supostamente, estão preparados para serem festeiros e capistão de mástica. Supostamente. É para tirar um pouco essa coisa de que nós somos um grupelos, nós somos um gueto, não. Abrir o leque. O Evangelho é universal. A palavra é universal. A celebração eucarística é universal. Quando eu fui batizado, cada um de nós somos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo e de Deus. E esse dom do Espírito Santo vai trabalhando em nós, à medida que nós vamos nos entregando a Ele. À medida que eu vou me fazendo servidor dEle, e não se servindo dEle. Mas servidor dEle, seja aqui, ali, ou acolá, dessa, ou daquela forma. Na festa do Divino Espírito Santo, eu estou a serviço do Espírito Santo, para divulgar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não para divulgar isso, aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Não, aí são coisas que eu posso até divulgar. Não, eu estou fazendo a divulgação do Espírito Santo e de Deus. Ninguém incende uma lâmpada e a coloca debaixo do altar. Fica em cima do altar. Ninguém coloca debaixo da cama. Ela fica no criado do mundo. O que é bom tem que ser mostrado. O que é bom tem que ser visto. Se eu guardar só para mim, só eu me enriqueço, o meu derredor empobrece. E quando eu percebo, eu também me empobreci. Porque quando eu reparto os meus dons, quando eu reparto aquilo que é bom, eu me enriqueço. O outro se enriquece. E um e outro, enriquecido pela força do Espírito Santo, vamos caminhando no Espírito Santo de Deus. Né? Tá bom. Se eu não tiver essa atitude cristã, evangélica, eu não chegaria a lugar nenhum. Eu penso que fui, mas não fui. Eu penso que andei, mas não andei. Eu retroagi no tempo e no espaço. Olha que bonito. Seus olhos estão vendo o que não vi há muito tempo. Eu estou vendo o que eu sempre sonhei em ver. A igreja pode não estar lotada. Quem sabe amanhã estará. Quem sabe se não for amanhã, será depois, será depois, ou será por ocasião da festa do divino. Vai estar. Mas com certeza, estaremos muito mais voltados. Espiritualmente. Assinalado. Espiritualmente. Espiritualmente. E convocado. Espiritualmente pelo Divino Espírito Santo de Deus. Quando o povo da primeira leitura tinha perdido tudo, até mesmo o seu entusiasmo, quando eles perderam as suas eras e suas beiras, escravos que estão, o Senhor deu ao Ciro, o rei da Persa, que cumprisse a sua palavra. E ele foi no meio do povo e disse, é hora de voltar para casa. É hora de reconstruir o seu templo. É hora de voltar para casa. É hora de reconstruir a luz do Espírito Santo, a festa do divino Espírito Santo. Reconstruir. E nisso, em conversas, muito gostosas, muito saudáveis, junto com o festeiro, o capitão de Março e suas esposas, nós temos feito isso de maneira bonita, forte, intensa e densa. que depois eles partilham também com o Padre João, que o Padre João depois partilha comigo, e a gente vai tricotando o que é melhor para a festa do divino Espírito Santo. Não é para a catedral, é para a festa do divino Espírito Santo. Só que essa festa, é a festa da igreja. E a igreja que está disposta a nos acolher, e a vida inteira nos acolheu como oferceiros do divino, é a catedral de Santana. Foi aqui que nasceu a festa do divino Espírito Santo. Embora foi no cenáculo, no dia em que Jesus apareceu em meio dos apóstolos, e derrubou eles os dons do Espírito, e os enviou para fazer com que o Espírito fosse derramado sobre todos. Meus queridos irmãos e irmãs, penso que se nossa proposta, pastoral, que às vezes a gente não entende isso, penso que a festa é só festa pela festa, não, pastoral. Se a festa for entendida do lado do pastoral, o ganho vai ser de todos. Porque é assim que tem que ser, é todos por um, um por todos, ou não somos nada. Sozinho nós não somos nada. Vou dar a vocês e termino. uma senha bonita, para todos que estão aqui. Quem veio para a missa de agora, quem veio para a missa do sétimo dia, vai uma senha. Um dia o sujeito perguntou para o outro, qual é a sua senha? Mas por que você quer entrar na minha senha? Por que você quer saber a minha senha? Não porque eu estou curioso para abrir o seu computador, estou curioso para abrir o seu celular, já que tem uma senha. Mas a senha é minha. E só minha. Porque era a senha de coisas. Qual é a minha e a sua senha? A de sermos filhos de Deus, e nós os somos de São Paulo. gerados pelo Espírito Santo de Deus, dentro de uma grande comunidade. Meu batismo pode ser feito lá na favela, meu batismo pode ser feito lá na chácara de fulano e ciclano, mas só ganha sentido, se depois eu for vivê-lo dentro da grande comunidade. Porque Deus é grande. Porque o Evangelho é grande. A nossa fé tem que ser grande. E a fé não é acreditar só numa imagem. Fé é muito mais do que acreditar numa imagem. Fé é fazer com que essa imagem, seja imagem em mim. E eu seja imagem nela também. Que nós, nesse primeiro início, dessa primeira missa, em preparação, e outras tantas que vamos ter aqui na catedral, a gente possa se olhar, se completar, entendendo a palavra de Deus. Se não entender a minha, nem a do Padre João, nem do Padre Tiago Fragoso, não tem problema. Entendendo a palavra de Deus, nós vamos estar cumprindo aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. Eu achei bonito. Pega para mim, por favor, só o refrão do Salmo. Só o refrão do Salmo. Vamos cantar. Só o refrão do Salmo de novo. Bem bonito. Você está cantando bonito, viu menino? É. Ele não toca muito bem, mas você está cantando bonito. Vamos junto. Vamos lá. Estou provocando ele. É meu amigo. Presta atenção com o ouvido e o coração. Fez conosco o Senhor. Mais forte. É bem bonito. Vai lá. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de uma nova canção. Maravilhas fez conosco o Senhor. Fez conosco o Senhor. Só para terminar mais forte. Vamos lá, vai. Maravilhas fez conosco o Senhor. Vez conosco o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.